Está aqui, depois de Roças Novas, sentido mal levado aqui, olha a cratera que está na primeira ponte aqui, olha, vai para você ver. Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. BR-381 ou Rodovia da Morte. Nos 330 quilômetros de extensão entre Belo Horizonte e Governador Valadares, o difícil é não se deparar com um acidente, pelo menos. Ó, a pista está fechada dos dois lados, viu? Quem quiser para Valadares, para sentido Belo Horizonte, não pode passar por aqui não, que vai demorar abrir aqui agora. Fechada dos dois lados a pista. Graças a Deus não tem vítima fatal, o motorista está bem, só com alguma escoriação. Bom dia para você, uma carreta tombou na BR-381 hoje de manhã, foi no trecho entre Governador Valadares e Patinga, a mais ou menos cinco quilômetros do distrito de Baguari. O veículo ficou atravessado na pista, interrompendo o tráfego nos dois sentidos. A carga de sal também derramou no asfalto. O motorista foi socorrido pelos bombeiros com ferimentos leves, ele reclamava de dores nas costas. Foi trazido para o Hospital Municipal em Governador Valadares. A gente tem o vídeo do momento exato em que acontece o tombamento da carreta, você vai ver aí, vem logo na sequência. Aí, esse momento aí, a carreta vem, o sal já começa a derramar na pista e a carreta tomba. Olha só, de novo a imagem, era um pouco mais de nove horas da manhã quando aconteceu esse acidente na BR-381. A informação de momento é que agora o tráfego está meia pista na BR-381. Gente, eu estou aqui na BR-381. Olha que absurdo aqui nessa ponte, depois de Roças Nova, sentido a mão levado. Olha para baixo a cratera que está aqui. Será que ninguém vê isso aí? E aí, gente, está esperando o trem ir tudo abaixo, para depois alguém tomar alguma... Não é possível uma coisa dessa, entendeu? Eu fico até... Olha para ver aqui, olha. Olha, gente, olha o movimento aqui, olha. Olha para você ver aqui, olha as carretas que estão passando aqui, olha. Olha aqui, olha. Aqui, olha. Entendeu? Veja aqui para você ver aqui, olha. Aqui, a Roças Nova está logo ali, olha. A Roças Nova lá atrás. Dá para ter uma casa lá em Roças Nova? Está aqui, depois de Roças Nova, sentido a mão levado aqui, olha. Olha a cratera que está na primeira ponte aqui, olha. Olha para você ver. Será que ninguém está vendo isso aí não para tomar alguma providência séria quanto a isso aqui, não? Isso é um absurdo. Você vai ver a tragédia que vai causar aqui, olha. Olha para você ver aqui, olha. Vou mostrar aqui o caminhão passando em cima aqui, olha. Quer ver? Vou mostrar aqui para você ir passando aqui do lado daqui, olha. Olha isso aí, por cima da... Até vou ver se vai vir algum aqui. Veja bem aqui para você ver, quer ver? Olha. Veja bem aqui. E alguém já viu isso aqui, já deu... Olha para ver isso aqui, olha para ver isso aí, olha. Que absurdo. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.